Essa vai pra todo mundo que comprou o tripé Cara, hoje eu vou fazer uma faxina junto com vocês Gente, quando eu vim pra cá pro apartamento Ai, tá parecendo a Beyoncé Quando eu vim pra cá, gente, pra poder morar aqui Eu falei assim, Deus, permita que eu seja organizada E aí, gente, ele não permitiu Ó, tem bagunça mesmo, bagunça pra caramba Se você vê uma calcinha por aí, não se eu sujo Papos, provavelmente tá com café Pera Ó, sujo Peno Essas roupas são as que eu coloco pra lavar, gente Tá toda limpinha, ó, é assim que cheiro Morri Cozinha tá só, Deus me defenderá Páscoa de tangerina, um guaranazinho de leve Mais a louça, Brasil Beijo, me liga Lavei tudo ontem Provavelmente com luz Umas calcinhas aqui em cima Não permito que vejam Vem comigo, gente, que é hora da faxina Nem comecei, já tô suando, gente Ai, peraí, rapidinho Só pra dar descansada um pouco Eu tenho mais que pra arrumar a casa não, gente Já foi época Só não lembro quando Esse meu sofá aqui é um sofá-cama, gente Aí eu empurro assim com o pé mesmo Depois eu cheiro do anzão Sim Como vocês podem ver essa parte que já foi arrumada, gente? Eita banheiro, Globo Caramba Um pouquinho de vergonha, mas duvido que o seu banheiro tá sempre limpo, tá? Anzão, vou jogar aqui na cama mesmo Assim, meu Deus, tem uma toalha aqui Ai, se eu pego, quem deixa a toalha na cama, gente? Sério, vou tá aqui Ai, tá ótimo Deixa assim e depois eu arrumo Tô levando o tripé lá pro meu quarto Que eu vou começar por ele, gente Foi a parte mais bagunçada da casa Eita, vai cair Pelo menos o meu guarda-roupa tá arrumado Isso que importa Eu não sei muito dobrar no sol de cama, não Normalmente eu faço assim, ó Aí bota atrás do travesseiro Ai, fica tão direitinho, gente Pega uma porta e depois a outra Junta elas, faz assim Taca pro alto, vira Pronto Ai, isso aqui ficou Meu nariz já começa a ficar irritado Aqui dentro Não indico vocês terem uma cômoda assim do lado Porque olha o que acontece Eu vou jogando roupa ali Até não aguentar mais Pra mim é essa a pior parte Verificar se tá sujo Ai, cheirinho Suvago Quando eu era criança eu tinha tanto CC Meu Deus, vocês tem CC? Tem, né? Pra caramba Sujo Podre Morri A única coisa boa de roupa suja A gente encontra dinheiro nos bolsos Graças a Deus Isso aqui já dá pra comprar já um tablet Tô descansando um pouquinho, gente Porque o corpo tá pedindo O negócio tá até mesmo que falhando Pronto, galera Tirei todas as roupas já da cama Gente, agora eu estou livre Ah, esses aqui foram os presentes Que eu ganhei pra encontrar Cara, não sei onde colocar Ó que gracinha Ganhei esse aqui também Pra colocar minhas maquiagens Tem roupa Caraca, ganhei muita coisa boa Obrigada, gente Um cropped Perdi o foco, gente Já que é faxina Eu vou botar esse lençol novo, gente Na cama Ele é todo rosinha Até que o chão não tá muito sujo, né, gente Só tem algumas coisinhas Que dá pra varrer e pronto Aqui Hora de varrer Ó o lixo que saiu do quarto, Brasil Vou jogar esse cheirinho agora Pra deixar um cheirinho meio gostoso Ih, tá caído todo na metade Sacode Hum, olha que orgulho Tem que tirar essa bagunça aqui do banheiro, gente Vou botar tudo aqui embaixo Eu vou usando as coisas Que eu sou de colocar num lugar, entendeu, gente? Olha ali, a toalha toda embolada Tem que deixar essa pia aqui sem nada, gente Vamos eliminando tudo aqui Jogando tudo abaixo O importante é que os outros vão ver de cima Ninguém vai pensar O que é isso? Dei um jeitinho de jogar tudo aqui dentro, ó Ficou assim Graças a Deus Como eu não vou lavar o banheiro Porque ele já tá lavado Eu vou jogar aqui um verde Aqui em cima desse negócio, entendeu? Aqui precisa de vejas Veja bom em tudo, né, gente? Veja aqui também Veja aqui Veja no espelho Veja em tudo Taca beijo Taca sem dó Vou agora com essas corvinhas Começa a esfregar, gente Pra sair todas as coisas ruins Espelho arranha Não, né? Assim Assim O resultado foi esse daqui, galera E não poderia ser melhor, na verdade É Sempre importante Foi ótimo o banheiro Obrigada Vamos pro próximo Essa sala tá virada de cabeça pra baixo Gente, que que é isso? Computador torto Um em cima Eita, Glória Já cozinha Isso aqui Esse treco Essa mesa Ai Pra vocês verem que é a verdade Que eu tô arrumando a casa, ó Conseguem ver a chuva? Pois é Caiu Já é uma louça pra eu lavar Que saco, hein, gente Vou botar no meu quarto Ficou guardando o patrocínio do Veja Ai, não tem paciência pra perder, gente Sério Quem vai embaixo do tapete? Só eu, gente Aqui Eita, agora Quando vocês Peraí, mais rápido Acabei Essa peroba aqui Eu passo aqui no moto Tá ótimo Filma aí Isso, gente Aqui, ó Passa aqui Você vai pro ver Meu Deus Tem uma colher no sofá, gente Ó Aconteceu um milagre aqui na sala, gente Ó, passou um anjo Graças a Deus O anjo se chama eu Aí Agora eu consigo Tudo que é lixo vou jogar aqui dentro mesmo Lixo 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 Tá bom Esse passatempo nunca teve tão passado na vida dele Vou deixar aqui na geladeira Para que eu queira comer um monte de lixo Terminei, galera Tá tudo lindo Ó Ficou perfeito, gente Pra terminar Porque eu não vou fazer muita coisa na cozinha, gente Vou jogar um beijo aqui no chão Um beijo muito importante E passar um pano Bem prático mesmo Esse paninho aqui, ó, gente Super cinzinha Tantava assim na vassoura Esfrego o chão Esse lixo aqui, gente Tá com cheiro muito de lixo Eu vou ter que levar ele pra lixeira Porque tá dando não Ah, deixa ele aqui pertinho Graças a Deus Barulhe esse Jesus Quase a certeza que tinha um bicho no negócio da lixeira, gente Ai, acabei, cara Nem acredito Me sinto muito dona de casa Morri, gente Mas, ó Morri orgulhosa Ai, eu sou demais Cara, deixa aqui no vídeo um like Se inscreve no canal Muito Pra gente poder chegar a 4 milhões, gente Tô chegando, cara Esse foto é pouquíssimo Sério, muito pouco Muito pouco Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo, gente Fui Tchau 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 Tchau